Dia de mais um evento aqui no Genshin, Sinfonia Hipostática é o nome do evento. Basicamente é um evento de batalha baseado aqui nos cubos elementais. O ranking mínimo para participar é o ranking de aventura 20, participar do evento né. E aqui o evento é dividido em 4 partes, cada uma baseada num cubo elemental diferente. Eu fiz o guia aqui no canal de como derrotar cada um desses cubos né, facilmente. Confere os meus vídeos né, no canal, se você tiver dificuldade em derrotar esses inimigos. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui. O canal tá numa parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar né, cristais e a benção da lua com desconto do Genshin. Então, se quiser mais informações, confere aqui no card. Aqui vai ter um bônus em cada fase né, são 4 fases né, aqui. E cada fase você recebe um bônus diferente. Aqui na primeira parte você não escolhe o bônus, então você pode partir direto pro desafio. Não precisa ficar lendo aqui, ficar perdendo tempo nessa parte. Então aqui o desafio é recomendado né, você trazer pelo menos um ou dois personagens Pyro aqui. Porque a maioria dos inimigos são inimigos Crio. Então essa primeira parte aqui, alguns cogumelos né, você tem que enfrentar. E pra usar o bônus aqui, vai estar o botão indicado na parte de baixo. Aqui no Playstation é L1 mais quadrado. Então, você tem 10 chances de usar em cada parte. Então, eu recomendo você usar o bastante né. Esse primeiro bônus ele dá aumento o dano Pyro, então bem útil. Então vai usando o bônus e derrotando os inimigos. Não tem nenhum segredo. É quando você chega na última parte aqui, o hipotássio esfriu. É a mesma coisa da batalha no mundo normal. A única diferença é que quando você tira a vida dele né, ele ativa o escudo, vai ter uma barreira. Uma barreira especial protegendo ele aqui, desses núcleos de gelo. Então é só calcular o time correto né, o tempo correto. Pra atingir as bolas de gelo e destruir o escudo dele. É agora que o escudo foi destruído né, é só atacar ele e acabar com a batalha. Essa é a primeira parte do evento, mas não acabou. Depois que você vence né, o hipotássio esfriu aqui. Você desbloqueia a segunda parte, em que você tem que escolher o nível de dificuldade aqui. E também o bônus, dessa vez você escolhe o bônus que você quer né. Você somente vai enfrentar o cubo gelo aqui. Então você escolhe o nível de dificuldade. A dificuldade extrema só libera depois que você derrota ele no nível destemido. Porém, na dificuldade extrema não tem nenhuma recompensa. É apenas por diversão. Então aqui, como eu falei né, você pode escolher somente um. Um bônus aqui. Recomendo o primeiro bônus, que aumenta o dano pyro. É muito bom. Ou o último bônus né, que aumenta o dano das frutas congeladas. E depois, não esquece de vir aqui e resgatar todas as recompensas. Também tem uma loja né, que você pode comprar alguns itens né. Com... Com esses pontos né, que você ganha na batalha. E é isso aí, não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. E até a próxima, valeu. E até a próxima, valeu.